Meu nome é Cris, e se tinha uma coisa que eu não aguentava mais ouvir falar, era em... Raluca! Ah não, pelo amor de Deus, Greg, eu não aguento mais essa história! Cara, mas dessa vez ele prometeu um ex-pouse que vai abalar o colégio! Ah, vai! Eu não entendo porque as pessoas só falam nesse idiotice, Greg. Parecia que não tem nada de mais importante acontecendo na escola. Mas não tem mesmo, tem? É, garotos, rápido! O que vocês estão fazendo? Ah, não fiquem aí parados, me digam quando que sai o Putz Raluca Parte 2. Estão falando que amanhã... Show, garoto, valeu. Pessoal, sai amanhã! Se você não tá entendendo nada desse vídeo, você certamente é uma pessoa bem mais feliz que eu. Já pensou se o Raluca surgir de máscara no Digo? Ah, duvido, ele não é homem pra isso. Ah, do que vocês estão falando aí, crianças? Do Raluca! Raluca? Mas que diabo é um Raluca? Se meu pai soubesse a maldição que ia saber a resposta dessa pergunta, ele jamais teria feito! É um menino que nasceu menino, mas se veste como menina e quer ser chamado como menino. Ah, não é nada disso! É um menino que nasceu menina, mas se veste como menina e pede pra ser chamado como menino. Ah, quem que falou isso pra você? O Jean Linguiça. Quem? É, eu também não entendo isso muito bem, mas vamos respeitar, né? Tá aí no dia seguinte eu fui pra escola com medo que meu cérebro derretesse. Eu precisava encontrar um pouco de normalidade. Todo mundo parecia hipnotizado com aquela idiotice. Oi, Caruso. Ah, oi. Você não vai me socar por qualquer motivo? Não. Mas como assim? Ser socado pelo Caruso me faria sentir um pouco mais normal. Onde você vai? Ah, pra casa. Greg, o que que tá havendo? Por que que tá todo mundo tão esquisito? É que o putz Haluka parte 2 não saiu. Mas e daí, Greg? Que diferença faz? Como assim que diferença faz? Cara, desse jeito a treta vai acabar! Ué, mas e daí? Não é bom que uma treta acabe? Não! Olha, tá bom. Só pra eu entender, o que que é esse negócio de putz Haluka que todo mundo tá falando? Ah, é um vídeo que o Digo, o herói da internet, faz pra mostrar as incoerências do Haluka. Quê? Herói da internet? É, mas eu acho que o Digo tá sem inspiração, porque até agora, nada. Chega, eu vou pra casa. Minha vida perdeu o sentido. Mas você vai tomar falta, Greg. Não faz isso. Não vai não, Cris. Vai pra casa você também. Professora Morello! Cris, eu sei que no seu gueto não deve ter internet. Mas se tivesse, você saberia que não tem clima pra aprender matemática, geografia ou história. A aula de hoje foi suspensa. Ai, Digo, onde tá o putz Haluka parte 2? Meu Deus do céu, que gente idiota. Bom, não me restava outra alternativa, senão voltar pra casa, né? Daí eu encontrei minha família com cara de funeral. Gente, pelo amor de Deus, o que que houve? A vovó morreu? Pior, Cris. Prometeram o putz Haluka parte 2 pra hoje e não saiu. Onde tá nosso guerreiro pra fazer exposo daqueles exposos malvados do rapaz que seduzia as pessoas pra divulgar informações delas na internet? É, e agora quem que a gente vai odiar? Nada mais importa. Eu precisava fazer alguma coisa pra tentar tirar eles daquele transe. Mãe, eu tenho uma novidade. Eu tô vendendo drogas. E daí? Pai, acabei de desperdiçar 50 centavos de papel higiênico. Ah, quem liga pra isso? Foi aí que eu percebi que a vida das pessoas tinha perdido sentido porque elas precisavam de alguém pra odiar. Por mais que o tal de Haluka fosse insuportável, o ódio a ele era uma espécie de cola social. Um sentimento que unia as pessoas e preenchia o vazio existencial delas. O que distraía todo mundo dos verdadeiros problemas. Foi então que aconteceu. Oi. Oi. Uau, uma gata puxando assunto comigo. Como assim? Você parece meio pensativo. Tem alguma coisa te afligindo? Tirando o fato de que por causa de fofoquinha de internet, meu pai parece um pamunha, minha mãe parece uma idiota, meus irmãos dois abobados, minha professora uma fofoqueira e meu melhor amigo um cretino, até que tá tudo bem. Como é que é teu nome? Haluka. Oh-oh. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso do garoto que odeia todo mundo. Obrigado por participarem da minha live. E depois do Haluka ter me dado aquele expouso pra todo mundo ver, eu voltei pra casa convicto da morte certa. Mãe? Papai? Esse garoto, faz silêncio. Acabou de sair um novo putz. Ah, finalmente minha vida voltou a fazer sentido. Opa, fala aí. Esse caso é sobre um garoto que odeia a família, os amigos e todo mundo ao redor. Mas lembre-se, essa é só a minha opinião. Cris! Perdido três dentes naquele dia. Mas pelo menos pararam de falar no Haluka. É, até que valeu a pena.